Olá pessoal do Veracruz, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de inglês com o professor Tio Tadeu, certo? Então pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam dentro de casa, se divertindo, brincando dentro de casa, sim, é possível, e principalmente estudando, certo? Certo, criançada? Isso mesmo, então estudem para quando tudo se normalizar e vai, se Deus quiser, vocês voltarem afiados para as aulas, certo? Tanto de inglês como de todas as matérias, certo? Então aproveitem esse momento que vocês têm, que nós temos para estudar, certo? Então pessoal, vamos lá, apostila, por favor, apostila de inglês, página 15, certo? O que podemos identificar? Fruits, certo? Caso não dê tempo a abrir, pausa o vídeo, procura, depois solta o vídeo, certo? Vamos lá, então vocês já podem ver do que se trata, fruits, significa frutas, certo? Aí acredito que vocês conhecem todas as frutas que estão aí, certo? Só que agora vamos ver como se escreve e como se pronuncia em inglês, certo, pessoal? Então vamos lá, então vocês podem ver, temos maçã, banana, laranja, melancia, limão, morango, abacaxi e pera São só algumas, mas todas vocês já conhecem, certo? Então, vamos ver como se pronuncia em inglês Já sabem como funcionam as nossas aulinhas, não é isso? O tio fala, como é que se fala em inglês, como se pronuncia, vocês tentam reproduzir aí, certo? Tentam repetir, escutam bem direitinho, a maneira que o tio fala, qualquer dúvida Pausa o vídeo, volta nessa palavrinha que você teve dúvida e solta o vídeo de novo, escutando bem direitinho, certo? Mas o tio vai falar bem claro, bem lento, certo? Para vocês pegarem o ritmo bem direitinho, certo? E depois que vocês repetirem, eu digo o que significa, certo? E também vocês têm como ver pela apostila vocês, a imagem, ok? Vamos lá Caso queiram acompanhar pela apostila, tudo bem Mas o tio escreveu aqui também, se quiser acompanhar por aqui pelo quadro, tudo bem também, certo? Vamos lá, ó Apple Apple Certo? Pessoal, então cuidado Muitas pessoas dizem Apple Não está correto, certo? A pronúncia correta é Apple Apple, certo? Mais uma vez, tentem reproduzir Apple Isso Significa maçã, certo? Vocês podem ver pela apostila que está embaixo da imagem da maçã, ok? Aqui temos Não temos dúvidas do que se trata, né? Banana Certo? Se escreve do mesmo jeito do português, certo? É a mesma fruta Só que só tem um jeitinho do inglês para falar, certo? Banana Ok? Significa banana, ok? Próxima Orange Orange Significa laranja, certo? Tanto é a fruta como também é a cor E no português também funciona assim, né? Laranja, tanto é a fruta como é a cor No inglês é do mesmo jeito, certo? Watermelon Water Melon Mais uma vez Watermelon Que é Melancia, certo? Aqui do outro lado, ó Lemon Lemon Significa limão Strawberry 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 Tudo juntinho Strawberry Certo? Morango Que significa morango, só Pineapple Pineapple Significa abacaxi, certo? Vocês podem ver que tem, ó Apple Mesma palavrinha que vimos para maçã, certo? Então é Pineapple Ok? Então Próxima e última Pear Pear Significa pear Certo? Pear Significa Pera Certo? São as mesmas letrinhas Que se escrevem no português Só que está trocado Certo? Mas Não se esqueçam que é Pear Ok? Então vamos lá, pessoal Essas foram as frutas Certo? Essas foram as frutas Novo vocabulário Ou seja, palavrinhas novas Para vocês Certo? E aqui vimos uma frase Que vamos precisar para a atividade Certo? Então Vamos adiantar logo Que eu vou explicar logo o que é Ó Do you like? Então você pode ver Que isso aqui é uma pergunta Certo? Tem uma interrogação Certo? E eu perguntei com Com tonalidades e perguntas Certo? Eu falei com tonalidades e perguntas Do you like? Então você pode identificar que é uma pergunta Ok? E isso aqui Do É o que faz Identificar que isso é uma pergunta Certo? Mas Isso não é assunto Para agora Ok? Então Não 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 se estresse Não 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 Achei estranho demais Certo? Mas Vocês não vão precisar Escrever isso agora Certo? Só vão precisar saber O que se trata Certo? Então isso é uma pergunta Do you like? Está perguntando Você gosta? Certo? Do you like? Você gosta? Ok? Então Então se eu quiser perguntar Se você gosta de qualquer fruto dessa Na hora de escrever O que é que eu faço? Ou na hora de falar Certo? Do you like? Vamos usar a maçã Certo? Do you like apple? Do you like apple? Certo? Então Vamos pegar a pronúncia de cada palavrinha Apple Você já sabe Ok? Então vamos pegar De cada um aqui Do you like? Like? Certo? Então juntando tudo E fazendo Entonação de pergunta Certo? Então você está perguntando Se você Você pergunta a outra pessoa Se você Gosta de maçã Certo? Então você pode perguntar pra mim Eu posso perguntar pra você No momento eu estou perguntando pra você Certo? Então vamos lá Do you like apple? Eu estou perguntando se você gosta de maçã Certo? Isso eu posso usar com qualquer fruto dessa Ok? Então gravem essa informação Vocês vão precisar disso agora Ok? Então vamos lá Ó Passando a página um pouquinho Para a página dezesseis Certo? Vamos lá Você gosta de frutas? Certo? Ligue os desenhos A pergunta correta Com o nome da fruta Correto Certo? Então foi isso que a gente acabou de ver Você pode ver na página dezesseis Na postilha de vocês Que tem o seguinte Tem frutas de um lado E frutas do outro E no meio tem essa frase Do you E o nome de uma fruta Do you like E o nome de uma fruta Do you like E o nome de uma fruta Então está perguntando Se você gosta de cada fruta dessa Ok? Só que está fora de ordem Vamos lá A coluna do meio Tem as frases A primeira frase Do you like Apple Apple a gente sabe que é Maçã Então você vai pegar essa frase E ligar até a imagem da maçã Entenderam? Pronto O tio respondeu essa primeira Mas o restante é vocês que fazem Ok? Vamos para a segunda questão Lembrando Vocês Lêem a frase Identifica qual é a fruta Que tem a frase E só é ligar A frase até A imagem da fruta Certo? Segunda questão E última Simples Fácil E divertida O que vocês vão ter que fazer? Vamos fazer uma salada Recorte e cole no prato As suas frutas favoritas Você pode ver que tem a imagem De um prato Certo? Embaixo tem algumas frutas Essas frutas Que nós vimos agora Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês recortam Essa parte da fruta E depois recortam Fruta por fruta Recortam a imagem da fruta Certo? Bem direitinho Pede a ajuda do papai Da mamãe Se tiver dificuldade Certo? Recorta fruta por fruta Pode cortar essa página Certo? E vocês colam No prato As suas frutas favoritas Entre essas aí Se for todas Pode colar todas Certo? Se vocês gostarem de todas Podem colar todas Ok pessoal? Essa foi a nossa aula De hoje Certo? Nossa atividade Espero que se divirtam Papai e mamãe Muito obrigado pelo apoio Espero que continuem ajudando Seus filhos E eu sei que vocês vão Espero vê-los em breve Quando tudo isso passar E tudo se normalizar Se Deus quiser Certo? Se cuidem E até a nossa próxima aula Pessoal Tchau Tchau